A operação Kamikaze, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, desbaratou uma quadrilha acusada de fraudar licitações em todo o país. Conforme o delegado Daniel Madruga, o empresário preso esta manhã liderava a esquema que desviou mais de 40 milhões de reais em contratos públicos fraudulentos. Essa pessoa já é bastante conhecida da Polícia Federal, ele já foi indiciado em mais de 20 inquéritos pela Polícia Federal, aqui nos estados do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e agora também no Mato Grosso. O material recolhido mostra que 17 empresas foram constituídas nos últimos 10 anos em nome de laranjas para acessar os recursos públicos. Elas conseguiam vencer, sair vencedoras dessas licitações pelo preço mais atrativo que ofertavam e esse preço decorria do fato de que elas não pagavam corretamente as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então elas podiam fazer esse preço mais baixo e acabavam ganhando a licitação. Para fazer isso, elas utilizavam também documentos falsificados, atestados de capacidade técnica que não tinham, que efetivamente não tinham, e com isso recebiam durante bastante tempo do poder público valores referentes a esses contratos. As inscrições para o sorteio do Programa Carteira Nacional de Habilitação Social terminam amanhã. Ao todo, serão 7 mil candidatos contemplados. As inscrições ocorrem nos centros de formação de condutores. O programa tem como alvo pessoas de baixa renda. Por meio dele, é possível tirar a primeira habilitação, adicionar uma habilitação à carteira de motorista ou até mesmo mudar de categoria. Para participar do sorteio, há uma série de critérios que devem ser observados. Estar cadastrada nos programas sociais do governo federal precisa, por óbvio, ter 18 anos, a comprovação na inscrição através de um documento que eu identifique com foto e um comprovante de residência que é para o processo posterior de comunicação e que o CFC tenha contato com essa pessoa, seja ela do sexo masculino ou feminino. Novamente este ano, o programa destina parte de suas vagas para mulheres e negros. A população negra fica reservada um total de 15% das vagas em cada categoria. Já as mulheres que têm uma CNH, mas desejam mudar de categoria, o programa concede 50% das vagas para este fim. A gente sabe que a mulher hoje, nas mais diversas atividades, ela está inserida. E através da CNH social, a gente tem a possibilidade de fazer com que a mulher se torne profissionalmente também uma condutora. E na questão da população negra, é de novo a afirmação de um segmento que também precisa, neste momento, que a gente estimule uma inserção mais qualificada através do programa CNH social. A primeira edição do programa, ocorrido no ano passado, recebeu 171 mil inscrições. Destas, apenas 130 mil foram homologadas porque obedeciam a todos os critérios estipulados. A instrutora de trânsito Eliane foi uma das contempladas. Se não fosse pela CNH social, o sonho de mudar para a categoria E, que corresponde a de veículos articulados, não teria se concretizado. Em função do dinheiro, não teria como pagar as taxas, as aulas, realmente é muito cara. E aí, não teria como. Aí o governo gaúcho está modernizando a frota da CE, que contratou novos sistemas de gestão empresarial e comercial. Foi lançado, tivemos um probleminha, daqui a pouco a gente mostra a matéria na íntegra, porque foi lançada hoje na unidade da FASE, na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, a nova edição do programa de execução de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade do Rio Grande do Sul, o PEN6. O manual vai nortear as ações das unidades e dos profissionais da socioeducação. A primeira versão do programa foi lançada 12 anos atrás e precisou ser atualizada para se adequar às últimas diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que foi aprovado pela presidenta Dilma Rousseff em 2012. O novo PEN6, que já está em vigor, vai regular questões como a visita íntima aos jovens, a educação continuada dos internos e a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho. Tem algumas ações aqui, por exemplo, a questão da visita íntima, que nós estamos adaptando as unidades para isso, porque não existia visita íntima. Hoje, nós temos um programa de preparação do adolescente para o mercado de trabalho que não tinha no P6 antigo. Entendeu? Então, tem algumas questões que, com esse novo, a gente está regularizando, a gente está realmente oficializando a ação. O documento também estabelece o Plano Individual de Atendimento, o PIA, que vai estruturar a atenção ao interno desde o momento da sua chegada em uma unidade da fase. O plano deve contemplar aspectos como a educação formal do jovem, a profissionalização, as experiências de cultura, lazer, esporte e espiritualidade e atenção à saúde. É um documento inédito no sentido de que o Rio Grande do Sul conseguiu articular várias políticas para que aqueles adolescentes, em medida sócio-educativa, possam realmente cumprir essas medidas e serem reintegrados à sociedade e ao mundo do trabalho, a partir da intervenção desses agentes políticos, que são agentes políticos estaduais, do Estado, governamentais, mas também da sociedade gaúcha. E o ex-ministro da Justiça Argentina, Jorge Vanossi, participa em Porto Alegre da conferência promovida pela Academia Rio Grandense de Letras. Ele fala sobre liberdade de expressão no auditório do Ministério Público Estadual. E a repórter Anália Bart conversou com Vanossi um pouco antes do início da palestra. Jorge Vanossi foi ministro da Justiça e dos Direitos Humanos no governo do UAUD em 2002, agora palestra aqui em Porto Alegre, sobre liberdade de expressão. O que mudou de lá quando o senhor foi ministro para cá na Argentina? Comparativamente se pode fazer uma definição ao respeito. Tanto os governos do presidente Alfonsi, como do presidente Menem, como do presidente de La Rua e como do presidente Dualde, respetaram em forma ilimitada a liberdade de expressão, já seja através da prensa escrita, através da televisão, através da radio e de qualquer outra forma de expressão. A partir do ano 2003, houve sucessivas restrições à liberdade de expressão, não em forma aberta, no sentido de clausurar diários ou prohibir a actuação de certos medios, mas em forma indirecta, com restrições vinculadas com o papel para a prensa, com a limitação da existência de canais de televisão e de medios de prensa que perteneciam a um mesmo grupo, com amenazas de expropiação da empresa papel-prensa, com inspecções impositivas vinculadas também com a mesma finalidade, com piquetes que perturbaram a distribuição ou a aparição dos diários à saída dos talleres, tudo isso, de alguma maneira, com algum apoio político detrás, que significa um retrocesso. Muito obrigada pela sua participação, Anália Batti, para o Jornal da TVE, a segunda edição. Ok, Anália, obrigada. E você vai assistir depois do intervalo. Solidariedade no Cabide. Jovens da capital inventam uma forma diferente de doação de roupas. Jornal da TVE